Olá amigos, estou vendendo uma carcaça do V3 O produto está guardado na gaveta ali por um tempo Sou usuário doméstico do Mercado Livre Comprei esse aqui na época para colocar no meu V3 Está novinha, nunca foi usada Uma carcassinha de alumínio O seguinte, o Inter vai acompanhar Esse vidrinho aqui com a logomarca da Motorola Aqui bonitinho, esse saquinho com motorzinho de bracal E uma espécie muito louca ali, não sei o que é Esse vidrinho aqui Essa carcaça Está vendo? Tampa traseira com a logomarca novinha Está vendo? Acho que dá para dar um trato no V3 Vendendo baratinho, beleza? Abraço, até mais!